Minha laranja amarga Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha ousadia, meu galope, minha rédia Meu potro doido, minha chama, minha rástia De luz intensa, de voz aberta Minha denúncia do que pensa, do que senta a gente certa Em ti respiro, em ti eu provo Por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada Poema feito de dois gumes, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito Este curcel que não sossego A desfilada no meu peito Por isso digo, canção, castigo Amendo, atravo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto, por isso digo Alpendre, casa, cama, arca do meu trigo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha osadinha, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura.